Dia Nacional dos Animais, 14 de março. Esta data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre os cuidados que devem ser dados aos animais, sejam domésticos ou selvagens. Vamos cuidar bem dos animais. Maltratar os animais é crime. Maltrato, entende-se. Bater, deixar sem alimentos, sem água, sem abrigo e deixar preso. Não tratar das doenças e abandonar os animais domésticos. Feliz Dia Nacional dos Animais. Eles merecem todo o nosso carinho. Aquele que não é capaz de amar um animal não é capaz de amar ninguém.